Dom Valmor César Teixeira, bispo de São José dos Campos, informou à Rede Vida que uma missa em memória a Dom Eusébio Oscar Scheid será realizada logo mais às sete e meia da noite na Catedral São Dimas, em São José dos Campos. Dom Eusébio será sepultado na cripta da Catedral em Caixão Lacrado e sem presença de público devido à Covid. Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto e Dom José Roberto Fortes Palau, bispo de Limeira, já informaram a Dom Valmor César que estarão na missa de logo mais. Cardeal Eusébio Scheid foi o primeiro bispo de São José dos Campos. Agradecemos a Deus a vida e o ministério de Dom Oscar Scheid. Tudo o que ele fez pela igreja, dedicou sua vida à igreja, escreveu, professor, contundente, temperamento forte, amou a Cristo, amou a igreja, o estado de São Paulo e todo o Brasil se despede dele, dando graças a Deus pela sua vida, pedindo a Deus que o recompense e o acolha no reino eterno.